Uma história que se repete, uma alegria que se renova e uma esperança que não morre. A mesma música, o mesmo placar, a alegria tricolor mais uma vez na Fonte Nova. Deu Bahia no primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano. Um Bavi com histórias incríveis, cenas incomuns e uma trilha sonora bem conhecida. Lepo, Lepo, o retorno. O Bahia repetiu o placar do último Bavi e a torcida repetiu a comemoração. Lepo, Lepo! Lepo de novo é campeão já! É, mas o som da arquibancada não ecoou dentro de campo. Entre os jogadores, nada de cantar vantagem antes da hora. Temos a vantagem? Temos. Mas é trabalhar com o pé no chão. É seriedade durante a semana que não tem nada ganho. Fica mais difícil, sem dúvida. O Bahia passou até a vantagem, mas a vantagem ainda é reversível para a gente. O tricolor levou a melhor no final, mas passou sufoco no começo. Omar torceu o joelho ainda no aquecimento e foi vetado pelos médicos. Sem reserva para ficar no banco, foi iniciada a operação Procura-se um Goleiro. A entrada em campo foi retardada, à espera de Douglas Pires, que estava preso no trânsito. Time saindo para o jogo e ele entrando no vestiário para trocar de roupa. Reapareceu rapidinho, já de uniforme, e disse que na pressa deixou até a mulher para trás. Estava aqui, estava chegando, estava com o gestionamento aqui fora, e ela não sabe dirigir, eu tive que deixar. Ela está lá fora, não sei o que ela fazia até agora. E o carro ficou na rua? Está lá na rua, está parado. Aí parou o trânsito de vez. Um ofegante Douglas Pires entrou em campo a tempo de cantar o hino nacional. Foi corrido, mas deu certo. Minha parte como reserva já foi feita, agora... Estou pronto, estou preparado. A bola rolou com oito minutos de atraso. Se do alto tínhamos uma bela imagem, lá embaixo o bicho pegou. Em clássico Bavi, bate-boca é quase briga. O clima estava tão quente que até Tite e Souza deixaram a amizade de lado. Foi estranho, mas a gente sabe que hoje para se complementar é difícil, um jogo difícil como hoje. Adrenalina mil, eu vou tentar dar o máximo para a minha equipe. Tricolor no ataque, Souza marcava Tite. Rubro negro no ataque, aí Tite pegava Souza. O caveirão trocou vitória pelo Bahia. Max Biancucci fez o caminho inverso. Surpresa na escalação, o baixinho deixou o time mais ofensivo e tentou marcar um golaço. Ele avançou e mesmo cercado por cinco, por pouco não complicou a vida de Wilson. Mais uma bela jogada de Biancucci. Passe para Diego Macedo, mas Rainer não aproveitou. O Bahia começou melhor, mas o Vitória reagiu. Juan acertou a trave de lomba. E bastou aparecer uma falta na entrada da área para a torcida chamar o especialista. Raimundo! Raimundo! Ele bateu e a galera ficou no quase. Os torcedores estavam ligados no jogo. Rodrigo defende nem tanto. Olha o que aconteceu quando o zagueiro falhou na frente de Biancucci. Biancucci roubou a bola de defende, tabelou com Talisca, que marcou pela primeira vez em Bavins. Gol de pé esquerdo. O mesmo da contusão, que quase o tirou da partida. A minha esposa que está comigo todos os dias, me apoiando, me ajudando. E ela faz parte também da minha participação neste jogo, porque ela tratou bem meu tornozelo, cuidou a semana toda. Às vezes eu ficava muito triste, querendo saber o porquê aconteceu isso comigo. Mas acho que Deus está me tomando de todas as coisas, que é só agradecer a ele mesmo. Tudo bem com o tornozelo de Talisca. Já com a coxa de Guilherme Santos, lesão muscular, que tirou o lateral deste Bavi e possivelmente do próximo. O Elton e Hugo já são desfalques certos. Os dois se estranharam e foram expulsos. Cartão vermelho direto. O chute de Marquinhos teve mais força do que direção. A cabeçada de Wilhelm Henrique, nenhuma coisa nem outra. Faltou pontaria ao ataque do Vitória. E atenção à defesa. Fael entrou na área sem ser incomodado. E quando defende e tentou impedir a cabeçada, aí já era tarde demais. Bahia 2 a 0. Gol! Cortei mais uma bola ali, assumo a responsabilidade, até personalidade no próximo jogo revertei isso aí. O Bahia venceu o primeiro Bavi da decisão e reverteu a vantagem do Vitória. No próximo domingo, pode até perder por 1 a 0 para ser campeão. E a torcida, olha só, já mandou um recado para o time. Nós temos que respeitar a equipe do Vitória. É uma excelente equipe. E nós temos que esquecer da vantagem, jogar para que nós possamos vencer. Ao final dos primeiros 90 minutos da decisão, duas imagens diferentes. Os rubro-negros se mandaram rapidinho. Os tricolores ficaram mais um pouco para aproveitar a festa com o time. Empolgação que recebeu críticas de Ney Franco. Aos olhos do técnico do Vitória, o clima era de já ganhou. Acho que o Bahia teve uma grande oportunidade agora no final do jogo, principalmente no momento que eles começaram a tocar a bola, até de ampliar o placar, mas não foram para cima, preferiram entrar na onda da torcida. E a gente já conversou isso com os jogadores. Nós vamos ter que pegar esse gancho com os jogadores e mostrar no Pituaçu perante o nosso torcedor que a gente vai ter condição de fazer um jogo forte. Ninguém, aqui internamente, que diz respeito aos jogadores, comemoraram no sentido de título. Comemoraram a vitória, que foi grandiosa. É fácil conter os jogadores. O difícil é segurar a torcida. Já tem muito tricolor cantando vitória ao som do lepo-lepo. Ué, lepo-lepo! Ué, lepo-lepo! Ué, lepo-lepo! Ué, lepo-lepo!